Em um cofre, há o total de 21 reais, apenas em moedas de 50, 25 e 10 centavos. O número de moedas de 50 centavos é 4 unidades maior que o dobro do número de moedas de quanto, pessoal? De 10 centavos. E o número de moedas de 25 centavos é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos. Então, o valor em moedas de 50 centavos contidas nesse cofre é... Então, pessoal, se embora. Qual é a jogada aqui, pessoal? Vamos lá. Lágrimas vão rolar. Eu já ia falar aqui. O cara te avisou ali. Irmão, se liga. Cabeça de gelo. Vamos lá. Engole o choro e se embora. Essa questão, ela é muito trabalhosa. Realmente, ela é uma questão chata. Beleza? Mas vamos lá. Vamos quebrá-la. Se embora. Começando aí a brincadeira. Primeira coisa, pessoal. Você tem que saber a quantidade de moedas de 50, de 25 e de 10. Então, vamos lá. Moedas de 50 centavos. Eu vou considerar que temos X moedas. Moedas de 25 centavos. Eu vou considerar que temos Y moedas. E moedas de 10 centavos. Eu vou considerar que temos Z moedas. Aí, pessoal, eu já posso montar uma equação. Pô, Marcão, qual é a equação que você vai montar? A equação do valor total. Como é que eu chego nesse valor aqui, pessoal? Total. Multiplicando a quantidade de moedas pelo valor de cada uma. Então, vai ficar aqui, 0,50X mais 0,25Y mais 0,10Z Engole o choro e se embora. Isso aqui, pessoal, tem que dar quanto? O total. Que é 21. Beleza? Agora, ele fala o seguinte. Vamos lá. Olha o que ele está falando na questão. O número de moedas de 50 centavos é 4 unidades maior que o dobro das moedas de 10. Ou seja, X é 2Z mais 4. Porque ele é 4 unidades maior que o dobro. Então, X é igual a 2Z mais 4. Agora, vamos lá. O número de moedas de 25 centavos é 5 unidades menor que o número de moedas de 10 centavos. Então, Y é igual a Z menos 5. Agora, pessoal, eu vou substituir. Vou colocar toda essa equação em função do Z. Vamos lá. 0,50X Só que o X, pessoal, vale quanto? 2Z mais 4. Então, aonde tem o X eu coloco 2Z mais 4. Beleza? Vamos lá. mais 0,5Y Só que o Y equivale a quanto? A Z menos 5. Estou tranquilão na nave. Vamos lá. Então, Y vale Z menos 5 mais 0,10Z e isso tem que dar quanto? 21. Aí, eu vou aplicar aqui a distributiva. Distriboi se não Tuxiferoi. Vamos lá. Olha aí. 0,50 vezes 2 vai dar 1. Então, vai ficar Z. 0,50 vezes 4 vai dar 2. Então, essa quantia deu Z mais 2. Aí, vamos lá. Vou aplicar aqui a distributiva. 0,25. Apliquei aqui o chuveirinho de novo. 0,25Z menos 0,25 vezes 4 vai dar 1. Não é isso? 0,25 vezes 4 vai dar 1. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 0,10Z isso tem que ser igual a 21 só que aqui é 5. Aqui é 5, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Sabia que tinha alguma coisa errada. Então, aqui é 5. Olha o inimigo agindo aí. Deixa eu voltar aqui. Senão vai dar 1. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui. 0,25Z menos tá? Eu errei o número aqui. 0,25 vezes 5 agora sim vai dar menos 0,75 mais 0,10Z isso é igual a 21. Vamos lá. Cabeça de gelo. Vi ali o erro apaguei e simbora. Isso pode acontecer na tua prova? Pode. Treinamento real ao vivo. Olhei ali a continha e verifiquei que estava errado. Aí, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Letra com letra e número com número. Z mais 0,25Z vai dar 1,25. 1,25 mais 0,10 vai dar 1,35. Beleza. Agora, vamos lá. O número 2 menos 0,75 isso aí vai dar 1,25. Acho que eu errei aqui de novo, hein, Renan? O inimigo tá agindo aqui. Não, 0,25 vezes 5 vai dar menos 1,25. Errei de novo. Menos 1,25. É isso. Não, eu errei aqui. Mais 0,10Z agora vai dar certo. Então, pessoal, retificando de novo. Olha o inimigo. Olha o inimigo. Eles devem estar colocando aí. Eu tô errando aqui, pessoal, pra ver se você tá prestando atenção. A gente nunca erra. A gente raramente se engana, né? Vamos lá, pessoal. Questãozinha chata. Questãozinha chata mesmo. Calma na prova. Então, se você errar um valor aqui, você vai errar a questão toda. Então, voltamos aqui, pessoal. Vai dar 1 mais 0,25. Vai dar 1,25. Mais 0,10 vai dar 1,35. Beleza. 2 menos 1,25 vai dar 0,75. Isso é igual a 21. Beleza? Aí vai passar pro outro lado diminuindo. Vai ficar 1,35Z igual a 21 menos 0,75. Isso aí vai dar 20,25. Tudo lindo. Engole o choro e vamos lá. Olha aí, pessoal. Z é igual a 2025 dividido por 135. Por quê? Já passei o facão na vírgula. Duas casas em cima e duas casas embaixo. Eu posso eliminar. 2025 dividido por 135 vai dar 15. Aí, pessoal, encontramos aqui o valor do Z. Beleza? Esse é o valor do Z. A questão terminou? Não. O que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar aqui e vou achar a quantidade de moedas de 50 centavos. Vamos lá. X é igual a 2Z mais 4. Só que o Z vale quanto? 15. O Z vale 15. Então, vai ficar 2 vezes 15 mais 4. Isso aí vai dar quanto, pessoal? 30 e 4. Então, temos 34 moedas de 50 centavos. Então, qual é o valor? Ele quer o valor. Para achar o valor, eu vou multiplicar. 50 centavos vezes 34. Isso aí vai dar 17. Qual é o gabarito? Letra D. De Deus, né? Graças a Deus. Ufa! Né? Né? Né?